Bom dia, meu nome é Paulo Natan e eu sou aluno do primeiro ano do ensino médio. E, bom, hoje eu vou falar sobre os jogos como meio de combate ao cúmulo de lixo eletrônico e à vulnerabilidade social. Bom, primeiro um pouco sobre mim. Bom, eu gosto muito de engenharia, gosto de competir em várias Olimpíadas, mas vamos ao tema. Bom, ano passado, alguns colegas e eu fazíamos o curso de empreendedorismo aplicado ao desenvolvimento de jogos. E o nosso professor, o Francisco Tupi, nos propôs um desafio. Desenvolver uma pesquisa científica relacionada aos jogos que contribuísse no combate a uma emergência social e, ao mesmo tempo, fosse de custo zero. Então, nós fizemos um brainstorming e uma lista das emergências sociais que nós conseguimos identificar. As duas que se destacaram foram a questão do lixo eletrônico, um dos resíduos cuja produção mais aumenta a cada ano. E a outra questão foi a dos jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, nós pensamos em uma maneira de introduzir os jogos nessa temática. E foi aí que nós decidimos fazer um manual que ensinasse aos jovens socialmente vulneráveis como fazer os seus próprios jogos utilizando o lixo eletrônico como material. Dessa forma, promoveríamos a reciclagem do lixo eletrônico e, ao mesmo tempo, a inclusão desses jovens no contexto da cultura maker. Mas sem depender de equipamentos de ponta, como impressoras 3D, simplesmente com a sua criatividade. E, ao mesmo tempo, haveria uma inovação escolar no que diz respeito ao desenvolvimento de jogos, já que esse tipo de atividade permite com que os jovens desenvolvam uma série de inteligências. Bom, a partir disso, nós adotamos uma abordagem indutiva para a pesquisa, já que partimos sempre da nossa própria visão mais particular e fomos de encontro a padrões mais gerais, em todo o procedimento da pesquisa. Nós adotamos o método qualitativo, já que não nos baseamos em estatísticas matemáticas, mas simplesmente no que nós poderíamos identificar empiricamente quanto aos jogos, quanto aos materiais e a escrita do manual. E foi aí que a nossa pesquisa se dividiu em duas vertentes. Uma de criação do manual, para a qual nós utilizamos a escala Likert, uma escala de 1 a 5, em que 1 é o pior e 5 é o melhor, para comparar uma série de jogos e de materiais para escrever o nosso manual. E a outra parte da pesquisa foi a fase de aplicação, na qual desenvolvemos um questionário qualitativo para avaliar a experiência dos usuários com o nosso manual. Bom, aqui tem um esquema de como foi todo o processo da pesquisa. No começo, nós colhemos algumas referências bibliográficas para nos situarmos melhor em relação ao tema. E, em seguida, fomos para uma etapa em que fizemos engenharia reversa, não só de diversos materiais, mas dos jogos em si, mediante os princípios da ética hacker. Dessa forma, nós poderíamos compreender como cada jogo funciona em sua essência e, por exemplo, o que faz o jogo da velha ser o jogo da velha, de modo que pudéssemos ensinar outras pessoas através do manual, como construir esse jogo. Bom, e com a desmontagem dos materiais, nós poderíamos identificar quais eram mais facilmente desmontados e, em seguida, nós também confeccionamos alguns dos jogos que nós fizemos engenharia reversa. Dessa forma, identificamos os melhores jogos, segundo uma série de critérios estabelecidos, os melhores materiais também, como vocês podem ver nessa tabela no slide. Bom, foi com essa tabela que nós fizemos a avaliação desses jogos com a escala Likert e foi aí que nós pudemos finalmente escrever o nosso manual e aplicá-lo. Essa aplicação ocorreu junto à Escola da Comunidade, que é um projeto social do meu colégio, que esse projeto atende a mais de 1.200 jovens da comunidade de Paraisópolis. Dessa forma, seriam jovens que representariam o nosso público-alvo, isto é, os jovens em situação de vulnerabilidade social. Bom, então fizemos essa fase de aplicação do nosso manual, que consistiu de chamar alguns desses jovens para uma oficina com o manual. Em um primeiro momento, nós apenas observamos os jovens trabalhando com o manual e fazendo seus próprios jogos sem o nosso auxílio. Já que um dos critérios que o nosso manual deveria cumprir era o fato de ele poder ser compreendido sem a ajuda de outras pessoas. E dessa forma, ele seria mais replicável. Então, no final dessa etapa, nós aplicamos o questionário qualitativo para identificar melhor qual foi a experiência desses usuários com o nosso manual. Analisamos os resultados, tomamos algumas conclusões e fizemos melhorias no manual. Aqui temos algumas fotos dos jovens trabalhando e fazendo seus próprios jogos a partir dos teclados de computador, que foram o material selecionado para a atividade, uma vez que era o material mais facilmente desmontado e que apresentava mais possibilidades de adaptação para criar jogos. E aqui temos também algumas fotos dos jovens lendo o manual. É muito interessante destacar que os jogos desenvolvidos pelos jovens foram muito mais elaborados que os jogos que nós mesmos havíamos produzido em uma etapa anterior da pesquisa, provando a eficiência do nosso manual em instruir os jovens como fazer os seus próprios jogos. Aqui temos alguns dos resultados da pesquisa, ou seja, as tabelas comparativas e os gráficos que nós elaboramos para escolher quais jogos e materiais que deveriam estar no nosso manual. Então, nesses gráficos, nós podemos observar que o teclado é o material que melhor cumpre com os critérios estabelecidos e os jogos que melhor cumprem com esses critérios, que incluem jogabilidade, facilidade de construir, entre outros, os melhores jogos nesses critérios seriam o jogo Mancala, Resta 1 e também o jogo da velha, que foram os jogos que nós incluímos no nosso manual. Bom, e abaixo temos alguns gráficos que nós desenvolvemos a partir dos resultados do nosso questionário, que tinha tanto perguntas objetivas de sim ou não, por exemplo, se eles gostaram da experiência, quanto perguntas abertas, como por que eles gostaram. E é interessante ressaltar que todos os jovens disseram ter gostado da experiência e, nas suas justificativas, nós organizamos aqui os principais termos utilizados por eles e um termo que se destaca é o termo de trabalhar e se divertir, mostrando que é uma atividade que promove o engajamento e também eles falaram de reciclagem, destacando o caráter sustentável da nossa pesquisa. Bom, como conclusões do nosso projeto, tivemos que o manual de fato promove uma atividade que incentiva o engajamento, já que como nós pudemos observar na fase de aplicação, os jovens em nenhum momento se distanciavam da tarefa de fazer os jogos e sempre estavam sorrindo, mostrando que gostavam da atividade e que estavam bem envolvidos e nós não precisávamos ficar falando para eles voltarem a fazer os jogos, eles não se distraíam. O manual de fato pode ser compreendido sem a ajuda de outras pessoas, já que os jovens desenvolveram os seus próprios jogos sem o nosso auxílio, nem mesmo quanto a algumas informações do manual, eles fizeram totalmente sozinhos e por isso o manual pode ser facilmente reproduzido e passado a outras pessoas. Bom, o manual permite que os usuários tenham seus processos criativos respeitados e valorizados, já que uma das coisas que nós fizemos questão de destacar no início do manual foi o fato de ele ser apenas um exemplo de algumas formas de se confeccionar alguns jogos, mas destacamos que o usuário é livre para criá-los da maneira como desejarem, inclusive outros jogos que não estejam no manual. E é importante ressaltar que um dos jogos que os jovens fizeram foi o Batalha Naval e o Campo Minado, que eram dois jogos que nós nem mesmo havíamos colocado no manual, mostrando que eles de fato conseguiram extrapolar dos limites do manual, que é positivo. Bom, o manual promove a reciclagem do lixo eletrônico, já que, como vocês puderam ver, esses jogos foram feitos totalmente com material reciclado, ou seja, os teclados de computador. E também combate a vulnerabilidade social ao permitir que esses jovens, que são socialmente vulneráveis, possam desenvolver uma série de habilidades, como trabalho em equipe, criatividade, e sejam incluídos no contexto da cultura maker, sem depender de um alto custo. E, acima de tudo, o manual pode ser utilizado por escolas e outros tipos de instituições, como bibliotecas ou museus, para que essas instituições possam se equipar a custo zero com jogos feitos pelas próprias crianças, que, ao mesmo tempo que contribuem para o meio ambiente ao reutilizar esse tipo de resíduo, o lixo eletrônico, elas desenvolvem uma série de inteligências e habilidades. Bom, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos